Olha só que trabalho maravilhoso que o Luiz fez hoje, mostrou como é que é o trabalho dos nossos ursinhos carinhosos, do pessoal da ROCAM Tá aí o Luiz que passou a manhã toda com o meu primo Lasmar, um bom dia pra todos vocês que o trabalho continue firme e forte Com segurança, é isso que a gente mais torce, pra que vocês tenham segurança Mas Luiz não acabou ainda não, daqui a pouco você vai trazer mais informações pra gente E vai trazer um pouquinho mais dessa rotina aí do pessoal da ROCAM Porque eu disse pro Ivan, Ivan peraí, eu quero saber também, eu quero um pouco da rotina do ROCAM aqui dentro do programa da comunidade Aqui dentro do Agora, então continua um pouquinho mais lá com o Luiz pra gente mostrar pro telespectador do Agora Como é que é essa rotina das rondas ostensivas Cândido Mariano Do pessoal que tá nas rondas ostensivas Cândido Mariano Eu quero dar uma salva de palmas, daquelas palmas assim caprichadas Porque tá na rua hoje, Narita, que é a diretora do Nabila, tá junto com o Luiz, a Narita Miguéis Tá o Luiz Rodrigues, o Elias Pedrosa, que foi o produtor e que manteve contato com a ROCAM Pra poder colocar o pessoal dentro do carro da ROCAM Obrigada Elias, que tenha maior confiança junto com a ROCAM Vanderlei Modesto, que também vai pras ruas e também tem a maior confiança junto com a ROCAM Valdir Adriano na polícia toda noite Bárbara Mitos, que sempre faz as entradas ao vivo Que tá todo tempo aqui junto com a gente, com a polícia civil e com a polícia militar A técnica da TV em tempo, que acreditou na ideia quando ela foi colocada Gesiel, Ricardinho, Tarcísio, a Sheeverna Manchester Que ficou a manhã toda batendo o sapato dela na redação Tec, 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 de um lado pro outro Organizando o espelho do Namira aqui dentro O Ivan enlouquecendo a Sheeverna A Nilza que tava lá dentro o tempo todo Rayan Quem mais, Ivan? A gente esqueceu de alguém? O pessoal que ficou aqui de manhã Com a câmera posicionada aqui O Rui, o Daniel Barbosa O Leão e, obviamente, Ivan Nascimento No comando desse barco todo O Luiz Fernandes que tá lá O cinegrafista que tá lá com o Luiz Ficou com o Luiz aí que é a manhã toda Parabéns a toda a equipe Vocês arrebentaram Palmas, palmas Palmas pra vocês Pra equipe daqui de dentro Pra equipe de lá de fora Que confiou e ficou ali direto Só que Luiz Rodrigues não acaba o trabalho não E parece que a ROCAM tá em perseguição agora E a gente vai voltar ao vivo com o Luiz Rodrigues De dentro lá do carro da ROCAM Ali na rua já junto com o pessoal da ROCAM Vamos acompanhar Olha, você tá conferindo esmagens aí do Luiz Fernandes Que nesse momento acompanha a ROCAM Fazendo uma abordagem ali dentro da... No bairro do Educantos Eles estão ainda no bairro do Educantos Qual é o bairro? Luiz tá falando agora Vai Luiz Devagar, basta pro Luiz tomar um pouquinho de cuidado Porque acabaram de disparar um tiro de arma de fogo Aqui no beco As policiais pediram pra gente ficar um pouquinho atrás Porque aqui o pessoal anda armado E nós acabamos sendo recebidos Ó, os bairros acabaram de fugir Foi uma denúncia A gente teve que vir depressa Porque já que a gente entrou no beco A gente não pode ficar sem a proteção dos policiais da ROCAM Gente Gente A perseguição aqui De uma ocorrência Que está sendo feita Neste momento Com exclusividade pra você No programa agora Estávamos no programa na Mira E já entramos no programa agora Estamos de colete Né? Estamos de colete Não estamos desprotegidos Os policiais da ROCAM muito atenciados pra gente Mas não dá pra todo momento ficar Dando atenção pra gente A gente tem que fazer o serviço deles E estamos aqui Mostrando pra você com exclusividade Você que me assiste Pela SBT Amazonas Programa na Mira Entrou no programa da Márcia Lasmar No programa agora Pra mostrar pra você Comunidade Comunidade tem tudo a ver com polícia Porque é dentro das comunidades Que os bandidos Né? E principalmente os marginais Traficantes de drogas Estão vivendo E muitas das vezes aliciando os nossos jovens Né? Crianças não Você vê que a movimentação aqui É igual a de quando a polícia não está Né? Por quê? Porque eles já estão acostumados com isso Mas os policiais da ROCAM Estão aqui Né? Criança de colo nas ruas Jovens, adolescentes Os camaradas estão aqui Muita gente também Aqui na quadra Gente Confesso pra você E eu também estou com um pouco de medo Porque eu estou aqui com o Luiz Fernandes A Narita Nós recebemos Fomos recebidos com tiros Fomos recebidos com tiros Né? Não fomos autorizados a ficar na frente Estamos aqui com proteção dos policiais Só podemos ficar atrás Né? Porque fomos recebidos aqui Os policiais foram recebidos Os policiais da ROCAM foram recebidos com tiros Né? E nós estamos aqui sendo protegidos por eles Infelizmente nós não podemos estar tão próximos Mas você está vendo aí Ó Chamando Entramos aqui por conta De uma De uma denúncia Né? Ao vivo Nós estamos na viatura Né? Nos encaminhando pra outro local Da cidade Quando recebemos essa denúncia Rapidamente nós entramos aqui no Beco Aqui no bairro do Educandos ainda Né? E onde um bandido Né? Na Ali na presença de outros comparsas Nos receberam com tiro E acabaram fugindo Acabaram correndo Nós conseguimos pegar os sapatos Do camarada Tirou o sapato E correu Porque viu que a polícia Estava se aproximando Né? Olha aqui Estava com o capitão Lasmar E o tenente Emi Fernandes Com todo O pelotão Gente Pra você perceber Que não é fácil Luiz Fernandes aqui Com todo o gás Correndo e filmando Pra que você possa ter acesso A realidade De um policial Da ROCAM Não é fácil Gente Não é fácil Desde a madrugada Eles estavam no quartel Vem comigo Luiz Eles estavam no quartel Já né? Fazendo mapeamento De tudo aquilo Que aconteceria no dia de hoje Nessa sexta-feira Nós estamos Nos becos e vielas Mostrando pra você Né? O que que passa O que que se passa Dentro de uma comunidade Dentro de um bairro Né? Que é afetado Por essa marginalidade Essa criminalidade Que já cerca Manaus Nós mostramos pra você Tem imagens De iniciais De uma facção criminosa Espalhadas por todas as casas Espalhadas por todas as residências Né? Pra você perceber Que não só está infiltrada Como já está cravada Né? Uma facção criminosa Aqui no bairro Do Educandos Há disputa ainda Por espaço aqui Por bocas de tráfico Bocas de fumo Né minha gente? Nós vamos retornar agora Ao vivo Trazendo o comando Trazendo como trabalha Rocam Rocam Vocês estão de parabéns Muito obrigada Por terem permitido Que a equipe acompanhasse Um dia de trabalho de vocês Você que está aí do outro lado Acompanhando o trabalho Dos policiais Dos soldados Dos tenentes Dos sargentos Da ronda ostensiva Cândido Mariano Você acompanha imagens ao vivo Ricardo Lasmar Que está aí no comando Dessa guarnição O que recebeu O Luiz Rodrigues Eles que estão em perseguição Foram recebidos a tiros Perguntei do Ivan Onde eles estão? Não pode dizer onde eles estão Nós não podemos saber A ação A ação é agora Está acontecendo nesse momento E daqui a pouco Eu volto a falar com o Luiz Rodrigues Porque a Bárbara Mitoso Também está ao vivo E vai trazer o trabalho Da delegacia De roubos, furtos e defraudações Ao vivo Vai conversar agora Com o delegado A gente vai falar com ela agora Bárbara Mitoso Traz os detalhes ao vivo Aí da Défide É isso mesmo Márcia Bom dia pra você Bom dia pra você Que está ligada Aí no programa Agora Nós estamos aqui Na Défide Porque dois homens Uma dupla Aí O Abraão Matos Santos E o Diego Matos da Silva Foram presos Em cumprimento De mandado de prisão Porque eles são suspeitos Aí De cometer um assalto Em maio deste ano Naquela área Com o mesmo modo Desoperante Então o que acontecia Eles encapuzados Faziam os assaltos Com faca E pulavam um muro E se escondiam em um mato Após o levantamento Para nossa surpresa Um deles O Abraão Morava ali naquela área Após o Matagal Em uma vila Ali naquela comunidade Naquele local Então Ficava difícil A ação policial Conseguimos identificar O Abraão E em consequência O autor Das facadas Que é o Diego E é primo do Abraão Após o crime O Diego Evadiu-se pra Itacoatiara Mas nós conseguimos Mandar uma equipe Que fez o trabom Um levantamento Uma campana No local E conseguiu Efetuar a prisão Os dois Confessaram O crime O Abraão Efetuou Foi quem fez a abordagem Efetuou Dois disparos De arma de fogo Que não acertaram A vítima E o Diego Foi ao auxílio Do comparsa E assim Efetou dez facadas Na vítima A vítima Não foi ouvida ainda Porque encontra-se Em recuperação Passou por procedimento Cirúrgico Mas graças a Deus Está bem Não corre risco E eles estão sendo Indiciados agora Pelo latrocínio Que é o crime Latrocínio Intentado Que é um dos crimes Mais graves Do código penal A gente espera Com essa prisão Que aquela comunidade Naquela área Daquela parada de ônibus Tenha um sossego A vítima Era um estudante Da faculdade Que estava saindo Aguardando Na parada de ônibus Para ir para casa E foi surpreendido A acessível As cães do Mariano Do nosso arrocam Enquanto a Bárbara Amitoso Traz detalhes Para a gente Da polícia civil E por falar Em Luiz Rodrigues Vamos voltar com ele Ao vivo Porque parece que Receberam uma denúncia Nesse momento Fala Luiz De roubo, Márcia Aqui na Avenida Tefé Estamos em deslocamento Vai Minha gente Nesse momento Recebemos uma denúncia De roubo Aqui na Avenida Tefé Os policiais estão avaliando Qual é o veículo Que foi roubado E quem Que está coordenando Este roubo Estamos em deslocamento Nós estávamos ali Dentro de uma comunidade Onde recebemos denúncia Onde pessoas Estavam traficando Chegamos lá O camarada fugiu Deixou a água gelada Deixou o tênis E bateu em retirada Porque avistou Os policiais Da Rocam Vale ressaltar Estamos aqui Com o capitão Lasmar E todo o pelotão Da Rocam Estamos em quatro viaturas Cada uma delas Com quatro policiais Rocanianos Prontos e aptos Já para de imediato Entrar em ação Na verdade Já estão em ação Nós fomos recebidos Recebidos com um tiro Agora há pouco Em uma comunidade E rapidamente O camarada Conseguiu fugir E nós conseguimos receber E ter acesso A uma outra denúncia De roubo Aqui na Avenida Tefé E nós estamos tentando Encontrar quem será O suposto autor Deste roubo E em que veículo Ele está Três viaturas Nesse momento Se deslocando Aqui pela área Da Cachoeirinha Estamos entrando Aqui no Igarapé Aqui é o Igarapé do 40 Se eu não me engano E nós estamos atrás Desse camarada aí Que deu uma de esperto E conseguiu roubar O veículo Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Diga-se de passagem Nós chegamos no local Na comunidade onde estávamos E acabamos sendo denunciados Pelo próprio telespectador Que informou Os camaradas Posso? Olha só Márcia, eu vou fazer o seguinte Nós estamos a caminho Aqui Onde esse suposto autor Do roubo Está Daqui a pouco Eu volto com você Para falar mais E mostrar Os policiais em ação Fazendo a abordagem Desse camarada aí Tá certo? Volto contigo Toda a segurança Do mundo Para vocês Que Deus proteja vocês E que tudo dê certo Que vocês consigam Prender o bandido E que os mocinhos voltem Sãs e salvos Sãs e salvos Para a casa de vocês Rapidinho Antes de a gente voltar Com o Luiz Rodrigues O Emerson Santos Tem um recado Para a gente Também ao vivo Traz a dica Emerson É comigo Márcia Se estou diretamente Aqui da drogaria Mais barata Do Brasil Ultrapopula Dois endereços Viu? Tem na Torquata E também aqui Na Djalma O verdadeiro Rasga Preço O verdadeiro Minuto Oferta Para você E toda a sua família Ele está aqui Sextou, hein? Sextou, hein? É hoje, hein? Bom dia, gente Bom dia, Manaus Realmente Ele não mentiu Quando ele falou Que aqui é a farmácia Mais barata do Brasil É ultrapopular Nós estamos aqui Na Djalma Batista E na Torquata Bem ao lado do Vitória Lembrando que essa aqui É 24 horas, viu? Você que está com receituário Vem conferir com a gente Vem fazer o orçamento Vamos falar de oferta? Vamos para o verdadeiro Rasga Preço Olha aqui o meu ômega 3 Meu ômega 3 Em todo lugar É R$39 R$39 Já é barato Na maioria dos lugares Sendo que o meu É R$14,99 Gente O ômega 3 O ômega 3 Mais barato Na farmácia Mais barata do Brasil Meu Rexona De R$15,99 De R$15,99 Por aí R$16,17 R$12,13 O meu é R$10,99 Rexona R$10,99 E tem mais Muito mais Oxidermi Pomadinha Praçadora Criança Adulto Que estiver precisando De R$42,20 R$7,99 Gente Não tem limite de compra Concorrência Pode vir pegar aqui Pode comprar no atacado Atacado Não tem problema Grave teste Eu reforço esse aqui O pessoal pensa que é uma fortuna Quer fazer um teste Quer ter certeza De R$30,00 Que já é barato Já é barato R$2,99 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 De pirona De pirona em gotas De R$10,37 A R$1,99 R$1,99 Agora aqui comigo Mamãe Você que está querendo promoção de fralda Fralda Mami Poco Preço Top Top Na compra de 3 pacotes desse É 1 2 3 O quarto É grátis Você compra 3 E leva o quarto grátis Você compra 3 pacotes De sua mãe Isso aqui está barato demais Não vou nem te falar preço Vem conferir aqui Você compra 3 E leva o quarto grátis Aqui na Djalma Batista Ultrapopular Farmácia mais barata do Brasil Compre, 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 compre É isso mesmo Correm para cá Correm para a luz Ultrapopular A drogaria mais barata do Brasil Contigo Márcia Obrigada Emerson Santos A gente está ao vivo com Emerson Santos Na Djalma Batista Vamos para Constantino Nery Paralela ali A Djalma Batista Onde a Samara Maciel Está trazendo imagens ao vivo Para a gente De um acidente Que aconteceu agora há pouco Em frente à Arena Amadeu Teixeira Um acidente gravíssimo Você acompanha aí As imagens do acidente Com capotamento Bateu ali No outro carro Branco Acho que é um Focus Não sei exatamente Qual é a marca desse veículo A Samara está apurando E vai trazer já já Para a gente Os detalhes As informações Para dizer se tem feridos Se as pessoas estão bens A gente está acompanhando As imagens ao vivo Olha a gravidade Desse acidente Aconteceu agora há pouco Ali na Constantino Nery Bem em frente à Arena Amadeu Teixeira Você acompanha um carro capotado E o outro ali Bem machucado Carro bem machucado Não verificamos nenhum passageiro Nem condutor Dentro dos veículos Olha Samara Maciel Vai trazer os primeiros destaques Para a gente Conta Samara O que está acontecendo aí Teve alguém ferido Como é que estão as pessoas Que estavam no carro Nos carros Oi Márcia Então Eu estava conversando ainda há pouco Com um comodante Aqui da SICOM Ele disse que No carro branco Deixa eu mostrar para você Que está em casa Para você também Márcia Naquele carro branco Havia duas pessoas O condutor E a esposa dele A esposa parece que Sofreu algumas fraturas Mas ele não sabe dizer exatamente O que foi o braço O que foi a perna E eles foram encaminhados Para o 28 de agosto O condutor aqui do ED Desse carro cinza Que vocês estão vendo Foi identificado Com o vereador De Eirunepé Walter Alexandre Menezes O mesmo envolvido No escândalo Que teve com vídeos Basados de um adolescente No mês de abril Que acusou ele De abuso sexual O Walter Segundo o comandante Aqui da SICOM Ele disse que Ele está com sinais De embriaguez Mas no momento Eles não podem afirmar Porque ele não teve Ainda o exame Mas tudo indica Que ele estava embriagado Eles não sabem Explicar como foi o acidente A informação que ele passou Que a princípio Ele teria avançado O sinal Desse cruzamento E o carro branco Acabou coletindo com ele Os motoristas Não conseguiram explicar Exatamente o momento Do acidente Mas de acordo Com o comandante Essa é a informação Que nós temos até agora Márcia Samara Muito obrigada Quando o vereador Ele também foi atendido Também foi levado Para o hospital Samara Sim, sim Foram encaminhados Para o nosso palco 28 de agosto Todos eles Mas todos acordados Orientados Ninguém em estado grave Até onde se sabe Não, não Estado grave Grave até agora Não Nós recebemos uma foto Ainda há pouco Do vereador O Valter Ele estava dentro Da viatura Estava Entre aspas Aparentemente demais Ele estava Sem nenhum Sem nenhum sinal Assim, sabe Terei explico Samara Maciel Trazendo os detalhes Para a gente Inclusive Dizendo Que tinha uma foto Do vereador Em que ele Estava dentro De uma das viaturas E parecia Com sinais De embriaguez Esse é o vereador Que você acompanha Que inclusive Fez Infelizmente Ficou envolvido Num escândalo Onde ele filmou Algumas menores de idade Dentro de um Motel E a primeira suspeita É que esse vereador Estivesse embriagado E portanto Causador do acidente São as primeiras suspeitas As primeiras apurações Nós não estamos Afirmando nada Estamos levantando Aos poucos As notícias Para poder trazer Para você Que está aí Do outro lado Mas a gente vê Que ele está Bem orientado Estava sentado Ali dentro da viatura Recebendo atendimento Dos paramédicos Ali do SAMU Você acompanha Aí as primeiras imagens Olha Onde a gente vê Ali uma das paramédicas Não sei se é enfermeiro Ou paramédico Do SAMU Prestando o auxílio Para o vereador E não foi só esse acidente Que aconteceu não Infelizmente O médico ficou ferido Depois de uma colisão Um acidente Envolvendo três carros Na ponte Jornalista Felipe Dal Que liga Manaus A Iranduba O veículo Que o médico conduzia Capotou Depois de bater Em um outro carro O acidente Foi ali por volta Das oito horas Da manhã de hoje O corpo de bombeiros Foi acionado Mas não precisou Atuar Uma vez Que não houve Nenhuma vítima Presa às ferragens Você acompanha aí A imagem do veículo Capotado Bem destruído E interditando Parte de uma das vias Parte de uma das mãos Olha ali o carro Olha o carro ali Já depois Esse é um outro Outro veículo Também envolvido No acidente Bem machucado Também o carro Bem danificado Esse já é um outro carro Foram três carros Envolvidos no acidente Está aí um dos carros O outro estava capotado Um carro preto Bem destruído E um acidente Que a gente percebe ali Que interditou Uma das vias Da ponte Olha aí o carro Capotado aí Bem destruído Viu minha gente Bem destruído E esse foi mais Um acidente Que aconteceu também Hoje cedo Lá na ponte Sobre o Rio Negro Na ponte Jornalista Felipe Dal E a gente vê aí Que não houve Nenhuma vítima Presa às ferragens E que parece Não parecem Estarem também Numa condição grave De saúde Não corre risco de morte Nem nada disso É destaque de trânsito Que a gente está trazendo Para você Nessa manhã de hoje Enquanto o Luiz Rodrigues Está junto com a ROCAM Ao vivo Passou na mira Hoje todo Trazendo informações Ao vivo Para você conhecer Como é que é a rotina Dos policiais da ROCAM Os rocanianos Como ele disse Daqui a pouco A gente volta ao vivo Com o Luiz Rodrigues Mas antes disso Olha a notícia Que eu vou trazer para você Uma jovem De 17 anos Foi estuprada Por um mototaxista Isso mesmo Foi lá no bairro João Paulo Ramal do Brasileirinho E quem conta os detalhes É a Bárbara Mitoso A adolescente solicitou O serviço do mototaxista No bairro Jorge Teixeira Na zona leste da capital O destino dela Seria o bairro João Paulo Já na zona norte O mototaxista aceitou o serviço Levou a moça Mas quando chegou Próximo ao local Onde ela ficaria Ele simplesmente não parou Seguiu a viagem Até o ramal do Brasileirinho A moça questionou Mas ele a ameaçou Disse para ela Não gritar Senão ele faria algo Pior com ela Então quando chegou Próximo ali A uma área escura Do ramal do Brasileirinho Ele cometeu o crime Ele estuprou Uma adolescente De 17 anos A adolescente Disse que tentou gritar Mas o homem insistia A ameaçando Dizendo que iria matá-la Então ela não conseguiu Esboçar nenhuma reação Ali no momento Porque ela estava com medo E então Depois de todo o ato Ela foi A delegacia especializada Em proteção A criança e o adolescente Para poder relatar Todo o caso Tudo o que ela tinha sofrido Ali E de lá Ela foi encaminhada Para o Instituto Médico Legal Para poder fazer O exame de corpo e delito É realmente um crime bárbaro Essa adolescente De apenas 17 anos Ser estuprada Volto com você no estúdio Obrigada Bárbara Maciel A gente volta ao vivo Com a Samara ao vivo Que traz informações Sobre esse acidente grave De trânsito Que aconteceu na Constantino Nery Samara Quais são as primeiras notícias Que você traz para a gente? Sim Márcia Nós estamos aqui Com o motorista Do carro branco Márcia A gente está explicando Como foi o momento do acidente E ele acabou fazendo o contorno aqui E eu acabei pegando ele Aqui na Ele estava sozinho Eu estava com a minha esposa Minha esposa quebrou o braço Está no 28 de agosto Ele disse que era De fato o vereador Sim Eu conheço ele Ele é o vereador Eu conheço ele Carlos Nós estamos ao vivo Aqui no programa agora Explica para a gente Como foi o momento Desse acidente Eu estava trafegando Na Constantino Nery Sentindo o centro E aqui nesse sinal Da Lóris Rodovil O rapaz acabou furando o sinal E a gente acabou se batendo aqui Debaixo do sinal Ele estava embriagado Você falou Por que você conversou com ele? Sim Ele se apresentou A gente era o vereador lá de Rio Né Pé E ele estava totalmente embriagado Não aguentava nem sair do carro Ele foi conduzido pela polícia? Ele foi conduzido pela polícia Ficou na viatura da polícia Depois ele começou a alegar Que estava sentindo umas dores abdominais E o Samuel levou ele lá para o João Lúcio E a sua esposa? Minha esposa quebrou o braço E ela está lá no 28 de agosto Ela estava grávida? Não, não Estava grávida Então Márcia Está ao vivo nesse momento Ali na Constantino Nery Onde aconteceu um acidente grave A esposa do condutor do carro branco Com braço fraturado Foi para o 28 de agosto O condutor está ali Para poder fazer a guarda E prestar as informações para a polícia E o vereador Envolvido no esquema de corrupção de menores Filmando crianças Dentro de um motel Conduzia o carro dele Completamente embriagado Tira essa tarja aí Embriagado Corrige aí esse embriagado Minha gente Não é com S não Olha lá E você está trazendo aí as informações Está acompanhando as informações No primeiro momento Ele que já ia ser conduzido Até a delegacia E alegou dores abdominais Deve ser da ressaca Essa dor abdominal é da ressaca Que acontece quem bebe ali E aí a polícia acabou levando O policial para o 28 Para evitar que a situação Se agravasse Diretor está me informando agora Que nós temos imagens De abril Onde mostram claramente O vereador Filmando meninas Olha Ah na balada Olha aqui De abril O caso foi em setembro Das meninas né Tenta resgatar as imagens Das meninas aí diretor Essas imagens são imagens recentes Do vereador Agora em abril Na festa Na balada Né Acompanhando ali ó Né Acompanhando a festa Bebendo Na maior bagaceira E tal E a suspeita do acidente É que ele também Estivesse embriagado Então ele pode ser ali Uma pessoa Quanto mais na bebida né Bebe o tempo todo E se beber só Não tem problema não A gente não está falando Que tem problema Quem bebe não Tá minha gente Se beber só Vai para casa Está ótimo O problema é beber E ir dirigir o carro Tirar as pessoas Da rotina delas E ocasionar um acidente Que ele ocasionou Agora ali na Constantino Mery Com uma mulher Com o braço Quebrado Ou seja Já vai trazer um prejuízo Sem conta Para a mulher Que está com o braço Quebrado Sendo atendida Lá no 28 de agosto A gente vai aguardar A gente vai aguardar o posicionamento Da polícia E ainda tem isso né Diretor está me lembrando aqui O trânsito Que está péssimo na área Porque você imagina Bloquear Constantino Mery Sentido bairro centro Né Sentido bairro centro Numa hora dessa 11 e meia da manhã O Manaus 3 já está ali No local tentando contornar E o acidente Não pode ser tirado Porque teve vítima Tem que fazer um laudo Para poder retirar os carros Do lugar Não pode tirar o carro assim Tem que esperar O viú ao guincho Para retirar os carros do lugar E tem que ser feito um laudo Porque teve vítima Então esse é o destaque De polícia De trânsito Que a gente traz para você E por falar em polícia Luiz Rodrigues Está ao vivo Com a ROCAM Nessa manhã de sexta-feira Nesse dia de sexta-feira E a gente vai voltar agora Com ele ao vivo Luiz Rodrigues Como é que estão as operações? Bom, ainda estamos aqui Dentro da viatura Da ROCAM Onde estamos em deslocamento Já para o quartel Para finalizar Essa manhã De ocorrências Lembrando você Que nós nos encaminhamos Nos deslocamos Para o local De uma denúncia Onde chegamos lá Acabou que não era A verdade Era um alarme falso Uma denúncia falsa E lembrando você Que me assiste Pela tela Do SBT Amazonas Pela Nova TV em Tempo Isso É uma reportagem São imagens exclusivas Ao vivo Para o programa agora Na pessoa aqui Do Capitão Lasmar Juntamente Com o nosso querido policial Romário Que estão aqui nos guardando Na viatura Nos levando até o quartel Capitão Denúncia falsa Quase sempre isso acontece Mas o que Deixa aí A desejar é que a população Muitas das vezes Não coopera Com essa situação Denúncia falsa Para tentar No momento que acontece Outras em outros locais Não é isso? Isso Foi repassar Nos repassaram Através do centro de operações Que estaria Tendo Uma ocorrência Uma vítima Sendo feita refém Ali numa grande empresa Ali na avenida Tefé Nós nos deslocamos Todas as viaturas Deslocaram para lá Mas nós conseguimos Verificar que era Uma alarme falsa Era uma denúncia falsa E mediante os fatos A gente volta para a área Volta a patrulhar Volta a verificar As denúncias Que a população Vai mandando Para o nosso WhatsApp Que eu quero repetir E deixar aqui no ar Que é o 992 80 75 74 992 80 75 74 Estamos nas ruas Novamente patrulhando Atrás Da marginalidade Agora Capitão Eu conversei Esses últimos dias Com o Coronel Hermes Lá do 6CC Ele informou Que denúncia falsa Trote Já se tornou crime Não é isso? Isso Denúncia falsa Passar qualquer tipo De informação Inverídica Para o centro De operações Nós temos como Descobrir Feito um levantamento Uma investigação E a gente consegue Chegar no telefone Na pessoa Que passou Essa informação falsa A gente pede Encarecidamente Que a população Não faça Esse tipo De denúncia Até para Cooperar Com o nosso trabalho E cooperar Com ela mesmo Uma denúncia falsa Ela requer tempo O deslocamento Perca do tempo Uma outra pessoa Pode estar sendo assaltada E essa viatura Está sendo empregada Numa Numa denúncia falsa Então a gente pede Que a população Encarecidamente Ligue Quando realmente Estiver precisando Agora capitão No momento Que nós chegamos Na comunidade A impressão Que nós tivemos Ali Que era tiro Mas não é Dessa forma Que funciona Os camaradas Ficam com molheiros Ali e avisam O restante Dos outros Traficantes Da área Como é que foi Aquela situação São lá Isso São chamados Fogueteiros Eles ficam Em determinados Pontos Da região Eles ficam Com o rádio Comunicador Informando A pessoa Que está Portando uma arma De fogo Ou vendendo Um entorpecente Eles se comunicam Através desses rádios Ou até mesmo Quando é uma incursão Rápida Como nós fizemos Através de Fogos de artifício De catolé É a maneira Como eles tem Para avisar E se evadir Ali do local Fugir do local Na verdade Agora vale dizer Que infelizmente A comunidade Também ajuda Nesse tipo De situação Muitas das vezes Não é? Infelizmente Nós temos Algumas pessoas Que relutam Em querer Ficar do outro lado Mas na sua grande maioria A população é de bem Tem colaborado Tem nos ajudado E é com ela Que nós contamos Para Nós possamos Continuar Nesse trabalho Incessante De proteção À sociedade Lembrando que A ROCAM Só esse ano Com o trabalho Em parceria Com a população Nós já conseguimos Aprender aí 318 armas de fogo Somente a ROCAM Então obrigado Capitão Lasmar Olha só Quero agradecer Vamos encerrar Por aqui Márcia Daqui a pouco A gente chega No quartel Quero agradecer Aqui na pessoa Do capitão Lasmar Juntamente com o policial Vocês foram Vocês foram Vocês foram demais Chega Estou orgulhosa Do meu pequeno grilo Estou orgulhosa De Luiz Rodrigues Parabéns Luiz Rodrigues Parabéns a Narita Que está lá O Luiz Fernandes Que é o cinegrafista E claro Toda a equipe Das rondas ostensivas Cândido Mariano Que são os policiais Militares Que trabalham Todos os dias Combatendo a criminalidade Combatendo o tráfico De drogas É importante dizer Que polícia Está em atuação Quem liga Para fazer trote Comete um crime Mas eu acredito Também que tem Muito bandido Que liga Para fazer trote Para despistar A polícia De onde ela Tem que chegar De onde ela Está indo Para onde ela Está indo Então o bandido Faz parte também Desse mundo de trotes Que infelizmente A polícia O CIOPS Todo mundo recebe E despista A polícia Pensa que acabou Por aí Solta essa sirene Ricardo Que a gente traz Agora a denúncia Dos moradores Do Monte Pascoal Solta a sirene Que a sirene É uma alerta Da denúncia É uma alerta Da denúncia Mas a gente fala De transporte público Olha a sua reclamação Deles A linha 310 Que antes era operada Pela Açaí Transporte Uma das empresas Que vai ter o contrato Rescindido Passou a ser operada Por outra empresa E simplesmente Os ônibus Pararam de passar E essa é a reclamação Dos moradores Que o Valdir Adriano Traz com detalhes Pra gente Põe Valdir no ar Massa essa aqui É a rua São Nicolau Ela fica na comunidade Monte Pascoal Aqui na zona norte De Manaus Aquela esquina Bem ali Que está iluminada Com a rua Santo Afonso Era onde Era a estação Da linha 310 Aliás ainda é Só que Do ano passado Pra cá Essa mesma linha Passou por diversos problemas A frota foi reduzida E ele também Não está mais passando Aos domingos Nós fomos acionados Até aqui A comunidade Pra falar Sobre essa situação Que tem prejudicado E muito Os moradores Aqui do Monte Pascoal Essa situação Está difícil Pra vocês aqui É a única linha Que vai pro centro E passa a cada Duas horas É isso? Sim De duas em duas horas A comunidade Sempre sofrendo Com essa falta De credibilidade Do poder público Com a comunidade Não estamos pedindo Nada mais do que A nossa obrigação Do poder público Com a comunidade Entramos em contato Com a EMU Antigamente SMTU Com o diretor Frank Litz E mandamos um ofício E até agora Obtivemos nenhuma resposta Como sempre Mandando notas Que não condiz Com a realidade Da comunidade Dona Celene Me diz uma coisa É muito difícil Pegar ônibus Aqui no Monte Pascoal? Muito difícil Muito difícil Um dia desse Eu fui pra parada E já era uma hora Quando eu fui pegar Já era Já era Três e dez Já era quatro horas Da tarde O pessoal Fora assaltada Aí na parada Então está aí esperando E não passava Eu não acinei A senhora também Já perdeu com certeza A consulta Por causa do sistema Público de transporte Aqui Mas não adianta Que pode esperar O dia todo Que vem só de manhã Só à tarde A gente fica esperando A gente tem que Baixar lá pro garapé Do passarinho Ou ir lá pra principal Da Salma 1 Pra gente pegar o ônibus A única linha Que passa por aqui Que vai pro terminal 3 É o 051 Que também demora Vem inclusive Passando ali o 051 Que é justamente O que alimenta aqui A Que vai só até o terminal 3 De lá quem quiser ir pro centro Que pegue outro Sim Dependendo Aqui temos a linha 051 Que é uma ajuda Ao terminal 3 Através do aplicativo Cadê meu ônibus Da prefeitura municipal De Manaus Nós temos como comprovar A demora do transporte Coletivo dentro da comunidade Você tem que esperar De 2 a 4 horas por dia Então Às vezes Nós temos Que marcar O horário Na parada Ver pelo aplicativo Mas muitas das vezes O aplicativo mostra o horário Mas o veículo não vem Pois é Porque o 310 Ainda não apareceu por aqui Durante todo esse tempo Que a gente está por aqui Pelo Monte Pascoal E é esperar aí Uma resposta positiva Por parte do Instituto Municipal De mobilidade urbana Já que mudou de nome Tomara que mude também Das atitudes Aumente a frota Do 310 Aqui na comunidade E também possa dar Uma resposta Com relação Ao ônibus Nos dias de domingo Porque não vale a pena Passar um domingo Sem poder sair de casa Sem poder curtir Com a família Volto com você ao estúdio Obrigada Valdir Adriana A gente solicitou Nota do Instituto Municipal De Transportes Urbanos Para saber Afinal de contas O que está acontecendo Com essa linha E até o momento Nós não recebemos Nenhuma resposta E vamos aguardar Até o fim do programa Se até o fim do programa Chegar alguém Para responder aqui Alguma coisa para a gente A gente dá a resposta Para você Mas o transporte coletivo Está mudando Vamos trazer muitas mudanças Para você Que está aí do outro lado ainda Do transporte coletivo 11h43 Olha essa notícia Que eu vou trazer Para você Que está aí do outro lado Olha só O que eu vou trazer Para você O estudante Leonardo da Silva Neto Morreu Depois de dar entrada No hospital E pronto-socorro Delfina Aziz Ele foi vítima Da agressão De um outro adolescente Que deu nele Em Mata Leão E acabou matando o garoto Vamos ver O Leonardo da Silva Neto De apenas 14 anos Foi golpeado Por um outro adolescente De 17 anos Com um Mata Leão Só que isso aconteceu No dia 23 de julho O Leonardo teve Algumas complicações Aí respiratórias Foi parar No mesmo dia Do crime Ele foi parar Aí no hospital Joãozinho Depois no SPA Do Galilei E por fim Ele estava internado No pronto-socorro Hospital e pronto-socorro Delfina Aziz E lá Ele infelizmente Não resistiu A todas as complicações Que ele teve Respiratória E morreu Na manhã De ontem Agora Detalhe Esse golpe Ele levou Do outro adolescente Por uma discussão Uma discussão Que ainda não se sabe O real motivo Mas O que a família Relatou Que era uma coisa boba Uma discussão Banal Entre estudantes Entre adolescentes Agora a polícia Investiga o caso Para saber O real motivo E saber também Se outras pessoas Estariam envolvidas Aí Nesse crime Uma situação Realmente Aí Muito Triste Porque Um adolescente No início Da sua vida 14 anos De idade Aí Teve a vida Interrompida Por algo Banal Volto com você No estúdio 11 horas e 45 minutos O menino chegou A ficar uma semana No hospital E morreu ontem E a pergunta Que não quer calar É Cadê o garoto O agressor Ele morreu ontem Ontem era dia Do aniversário dele Ontem era dia Do aniversário dele Imagina só O desespero Da mãe O menino Completaria 14 anos Olha só As condições dele Isso não foi só Um mata leão Ele apanhou Do outro menino Ele apanhou E apanhou muito Olha a mãe Batendo foto Do filho Que agora Enterrou o filho No dia Do aniversário Dele Agora A primeira suspeita Que se diz É a seguinte Parece que o outro Colega Que está sumido Inclusive Nós solicitamos Nota Da Secretaria Estadual De Educação E a Seduc Informou Que a briga Não foi na escola Que foi A agressão Não foi na escola A agressão Foi no mercadinho Foi em frente A escola E que o rapaz Parece o outro Jovem lá É lutador Treina jiu-jitsu É lutador de jiu-jitsu Obviamente que quem treina o esporte Com disciplina Com obediência Que vai todo dia pro treino Não sai batendo em ninguém na rua Porque o esporte Ensina a paciência Ensina a educação Ensina o jovem A ser muito melhor Ele se realmente Se for verdade Ele deve ser um treinador De ocasião Vai quando quer Não sabe qual é o fundamento Do esporte Porque o jiu-jitsu Salva os jovens E não condena Nenhum jovem A morte Como esse rapaz fez Com esse outro Infelizmente Com o adolescente Que acabou morrendo Então se ele realmente É um lutador de jiu-jitsu Não é lutador de jiu-jitsu De medalha não Não é É aquele lutador de jiu-jitsu Encrenqueiro Aquele que quer lutar Ou que quer aprender o esporte Para brigar com os outros E infelizmente agora Tem uma mãe Chorando a morte De um jovem De 14 anos Um jovem De 14 anos Que você acompanha As imagens do menino Menino extremamente machucado E extremamente agredido Por um outro colega Que infelizmente Aí desapareceu E aí eu pergunto Cadê os pais? Bora chamar o menino Para responsabilidade Os pais são responsáveis Olha você fez uma besteira Você vai ter que assumir Porque é assim que se aprende A ser homem E se o pai For um cabra de caráter E for realmente homem Ele vai dizer Vamos juntos Assumir a responsabilidade Dos seus atos Quem mandou você Arrumar a confusão na rua? Nós temos uma criança enterrada Um adolescente Um jovem enterrado Uma mãe desesperada Porque uma mãe Nunca vai esquecer Um filho Daqui a 10 anos A mãe vai chorar Com a mesma dor Que chorou no dia do enterro Não é assim a mãe? A mãe é assim O Leão está aqui Concordando comigo Os amigos vão gostar Vão se lembrar Os primos vão ter saudade Vai descer uma lágrima Dos olhos Vai encher os olhos de lágrima Nos dias das festas De Natal E de fim de ano Nos aniversários Mas a mãe A mãe daqui a 10 anos Chora com a mesma dor Que chorou no dia do enterro Do filho Não é assim a mãe? É assim a mãe Está aí Vai ter uma mãe agora chorando O resto da vida Por uma criança De 14 anos Um adolescente De 14 anos Cadê os pais Do outro adolescente? Que está assistindo agora Ou agora? Que está assistindo agora O programa? Cadê? Cadê a família? Tem que pegar o adolescente E levar lá Eu sinto muito Está aqui meu filho Ele vai pagar o que ele fez Ele vai pagar o que ele fez É É a delegacia Do menor infrator E suspeita Se o diretor está me dizendo Agora aqui Que ele já tenha 17 anos Ontem nós só temos imagens De um homem De um rapaz De 16 anos Olha o book Olha o braço Chega Estava desenhado o braço Forte Dava ali uns 20 e poucos anos Pelo rosto desse menino A gente vê que é um menino fraco Menino magro Um menino pequeno Franzino A gente está vendo aqui Pequeno Que injustiça Que covardia Que esse rapaz Deve ter cometido Com essa criança Bater no menor É fácil Bater no pequeno Quero ver tu bater no grande Quero ver tu ter a mesma ousadia A mesma coragem Para um grande Para um alto Para um fortão Quero ver tu Que fez isso Que fez com essa criança Pegar o de 16 anos De ontem Já está lá Infelizmente Se envolvendo ali Com coisa errada Já tem a força ali Já até levou paulada E nem caiu Nem se dobrou Levou paulada Da população de ontem Se quer Doeu o braço Nem doeu o braço Ele levava a peia Com a perna manga E ficava bonzinho Agora esse aqui Gente Olha só o menino A gente vê como Esse menino apanhou Um menino de 14 anos Imagina a dor Dessa família A dor dessa mãe Eles já fizeram Claro a denúncia Que nem precisava fazer Porque o Ministério Público Assume a responsabilidade Do caso Por ser uma morte Mas eles foram Diretor me corrigindo aqui Dizendo que foram 10 dias de internação Ele apanhou muito Apanhou muito O rapazinho Apanhou muito E depois de 10 dias Da agressividade Foi que ele Acabou morrendo Ou seja Complicações Ele morreu da complicação Da agressão sofrida Uma covardia Viu minha gente A gente vê que é um menino pequeno Menino franzino Sabe Deus O tamanho Do outro De 17 anos A gente vai ficar acompanhando A apresentação dele Porque eu tenho certeza Que a delegacia Do menor infrator Já deve estar No encalço dele E a procura dele Ele está sumido Da escola Mas ele não fica sumido Muito tempo da polícia Não Olha o desespero Da mãe Ele não está aqui Fazendo 14 anos E cadê Um dia de comemorar Vai ter que enterrar ele O imagens de chão Absurdo isso Uma dor Uma dor Uma dor terrível Uma dor terrível 11 horas e 51 minutos Vamos voltar Olha aí o tamanho dele Olha o tamanho da criança Olha o tamaninho da criança Olha o tamaninho dele Absurdo gente Olha vamos lá Vamos voltar Vamos voltar A falar de trânsito Você que está no sentido Bairro centro Pegando a Constantino Nery Na altura da Amadeu Teixeira Da Arena Amadeu Teixeira Você acompanha agora Imagens ao vivo Com a Samara Maciel Que traz para a gente Imagens ao vivo Nesse momento O carro Nesse momento Chega a ser removido Esse carro Que está sendo removido Agora é o carro Do vereador Não é isso diretor É o carro do vereador Primeiro ele vai ser Descapotado Ele está capotado Vai ser virado Vai ser colocado Dentro da Sobre a plataforma Da remoção do carro O outro parece Que já foi retirado Do local O carro branco Que também estava Ali envolvido No acidente Que foi a vítima Do acidente E nesse momento O Manaus Trans Conduz ali Coordena a retirada Do veículo Para poder liberar De uma vez A via Constantino Nery Quase dentro Da normalidade Mas ainda tem carro Lá bloqueando Parte da Constantino Nery Quem precisar Passar ali Pela Constantino Nery Evite a rua Evite a rua Porque a rua Está congestionada Devido a um grave Acidente provocado Por um vereador Que já ficou envolvido Já foi noticiado Aqui na imprensa Envolvido Em esquema De abuso De criança Inclusive ele filmava Imagem de menores De idade Dentro de um hotel A gente vai resgatar Essas imagens Para trazer para você Que está aí do outro lado 11 horas e 51 minutos Vamos mudar de assunto Porque o Emerson Santos Também está ao vivo E vai trazer mais uma dica Para a gente Vai Emerson Pois é Mas eu estou no centro Da cidade Eu estou aqui Na Tropical Multiloja Pense em uma loja Completa Onde você vai encontrar Tudo Eu falei Tudo Para a sua casa Em um só lugar Existe canto de sereia Por aí Mas olha Vou te falar Aqui é o melhor lugar Tem o melhor atendimento E o preço Lá embaixo Para você fazer Todas as suas compras Mas para você Que assim como eu Que ama pet Gosta do seu cachorrinho Do seu gato Nós temos um espaço Reservado especialmente Para eles Aqui na Tropical Multiloja São acessórios Gravatas Camas Brinquedinhos Que você encontra Aqui na Tropical Multiloja Tudo aquilo que você precisa Para o seu pet Você encontra Aqui esse setor especial Viu E aqui é muita variedade Para você comprar Para o seu pet Com certeza Menor preço Da cidade Agora tem muito mais Aqui para você Nosso telespectador Olha o tamanho Dessa loja Aqui ó Todo mundo comprando Aproveitando Economizando Hoje sexta-feira Sextou Com muitas novidades Para você Eu estou no corredor O corredor que você ama Que você gosta E eu também amo E eu gosto Senhoras e senhores De um lado São as travessas São os produtos Que você vai usar Para o seu restaurante Também Olha só a variedade Em bandejas Que você encontra Aqui Ó gente Deixa eu te falar São novidades Variedades Exclusividade Somente Aqui é claro Da Tropical Multiloja Olha esses portas Aqui ó Para você colocar Na sua mesa Montar a sua mesa Essas travessas Aqui Olha que linda Essa aqui ó Que você encontra Na Tropical Multiloja Onde você está Emerson Centro de Manaus Na rua Saldanha Marinho Utilidades Para a sua cozinha Você encontra Aqui Para deixar a sua cozinha Muito mais fácil Isso mesmo Tudo isso Você encontra Na Tropical Multiloja Colheres Pincéis Você encontra Aqui também Pegadores Olha esses modelos Dourados De pegadores Que você encontra Na Tropical Multiloja De 11 e 90 Facilidade Comodidade A melhor loja De produtos Para a sua casa Em um só lugar Tropical Multiloja Compre 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 Volto contigo Márcia Obrigada Emerson Santos Daqui a pouco Ele volta Com mais dica Para a gente Mas enquanto isso Vamos trazer notícia De polícia Policiais As polícias Civil e militar Deflagraram A operação Offline Para combater O roubo De celulares Em Manaus Quem traz os detalhes Para a gente É a Mariana Rocha Exatamente A operação Offline Fez uma varredura Ali na área central De Manaus Policiais civis E militares Foram ali Nas bancas De camelôs Também nas galerias Na avenida Eduardo Ribeiro Na Tenreiro Aranha E também na Guilherme Moreira Para combater O comércio Ilegal De celulares Que são roubados E furtados Aqui na capital E vendidos Aqui na capital Revendidos Por um preço Abaixo dos de mercado A polícia Também com isso Fechando essas bancas Fechando essas galerias Aprendendo esses celulares Que é inibir Os assaltos A aparelhos celulares Na área central Ali na zona leste Onde há bastante ocorrências Dentro dos ônibus Também Onde a gente noticia Todo dia A ocorrência de assaltos Onde os bandidos Levam os celulares Os pertences Dos passageiros Nessa ação Da operação Offline Também foram usados Cães farejadores Em busca de narcóticos A polícia Ainda vai divulgar O quantitativo De celulares Que foi apreendido Em uma entrevista Coletiva Na delegacia geral De polícia civil Do Amazonas Eu volto com você No estúdio Obrigada Mariana Rocha Pensa que as notícias Acabaram por aí Claro que não Porque a Bárbara Mitoso Volta a falar Ao vivo com a gente Trazendo notícias Sobre a liberdade Da ex-primeira-dama Nesmi Aziz Bárbara Mitoso Traz os destaques Pra gente A dama do Amazonas Nesmi Aziz Ela deixou O sistema prisional Nesta sexta-feira Essa foi a segunda vez Que ela foi presa Em apenas 12 dias Dessa segunda vez Ela foi presa No dia 31 de julho E solta aí Nesta sexta-feira Ela está sendo Acusada aí Pela Polícia Federal De organização criminosa Lavagem de capital E corrupção passiva Na primeira vez Que ela foi presa Foi justamente Na operação Vertex Ela e mais três irmãos Do ex-governador do Amazonas E então senador Omar Aziz Estão todos aí Sendo investigados Pela Polícia Federal Nós vamos continuar acompanhando aí Todas as informações Apurando as informações Porque ela foi ouvida Mas não foi divulgado aí A imprensa O esclarecimento da Nesmi Aziz E nós vamos então aí Continuar acompanhando Para trazer as informações Aqui no programa agora Volto com você Márcia Obrigada Bárbara Mitoso Lembrando que ela não foi presa Por motivos diferentes Ela foi presa na prisão temporária Que são cinco dias Na operação Vertex Ela conseguiu um habeas corpus E foi liberada em dois dias O habeas corpus dela Foi revogado A partir de pedido Da Polícia Federal E aí ela teve que voltar Para a delegacia Para cumprir Os cinco dias Da prisão temporária Na segunda vez Que ela esteve na cadeia Ela ficou dividindo a cela Com duas outras detentas Onze horas e cinquenta e sete minutos O que você está fazendo Que não ligou para cá Minha gente Cadê Cadê o telespectador do programa 3307-3951 3307-3952 Tem alguém ligado com a gente No Facebook Daqui a pouco eu vou trazer também O pessoal que está ligado Com a gente no Facebook Vamos conversar de novo Rapidinho com o Luiz Rodrigues Caiu né Daqui a pouco a gente volta A falar com o Luiz Rodrigues O Luiz Rodrigues Voltou para o comando Da Polícia Militar Depois de passar uma manhã Emocionante e tensa Junto com os policiais militares Da ROCAM Os rocanianos Os ursinhos carinhosos Ele voltou para o comando Da Polícia Militar E agora vai se despedir da gente Oi Luiz Que trabalho bonito Que você fez hoje Viu Luiz Preparado? Povo para você que ligou A sua TV agora Na SBT Amazonas Para você que está assistindo O Facebook No programa agora Eu sou o Luiz Rodrigues Nós estamos dentro da viatura Da ROCAM Lembrando a você Que desde o programa Na Mira Hoje o programa Na Mira foi só Na externa Nós acompanhamos o dia a dia De um policial ROCANiano Minha gente Isso Das rondas ostensivas Cândido Mariano Chegamos a acompanhar Em algumas intercursões Aqui na cidade de Munal Incursões Tá Luiz? É incursões E olha só Eu saí Como alguém de bem Da parte da frente Porque quem não presta Sai aqui atrás Quero agradecer Aqui ao comandante Da Polícia Militar Ayrton Norte E também ao comandante Da ROCAM Que é o nosso querido Werner Vieira É isso capitão Acertei? Werner Werner Vieira Werner é por causa do W Mas é o Werner Vieira Quero agradecer ao comandante Da ROCAM Werner Vieira E também ao capitão Lasmar Que se prontificou E ajudou aqui A nossa equipe de reportagem Acompanha muita coisa hoje Já posso ser intitulado Pelo menos Pelo menos por um dia Um ROCANiano Falta comer um pouquinho De feijão ainda Mas Amigos da ROCAM Amigos da ROCAM A gente quer agradecer Mostrar um pouco Para a população De como é o nosso trabalho O trabalho dos policiais De uma maneira geral Da Polícia Militar do Amazonas Em especial Em específico Os policiais da ROCAM É um trabalho árduo Mas Que nós vamos continuar Incessantemente Na proteção Da sociedade amazonense Considerado amigo da ROCAM Então Posso ser intitulado assim? Amigo da ROCAM Amigos da ROCAM Obrigado capitão Lasmar Obrigado também Ao nosso querido tenente E.M. Fernandes Que nos acompanhou também E olha só minha gente É dessa forma Servindo e protegendo Que o policial ROCAMiano Age todos os dias Aqui em Manaus Obrigado capitão Muito obrigado E olha só Nós vamos para o intervalo E daqui a pouco a gente volta Achamos não? Não posso chamar Minha diretora disse que não posso chamar Márcia Eu sou um amigo ROCAMiano E você? O que é que você é? Eu tenho que comer feijão Eu tenho que comer uma feijoada inteira Eu tenho que comer uma feijoada inteira Eu quero agradecer o senhor Rodrigues Eu quero agradecer o Major Sérgio Que é da comunicação Como? O Sete Ah o Sete eu sei quem é Mas já Sete Que é da comunicação da Polícia Militar E conversou com a gente Viabilizou esse trabalho bonito Da gente ver Registrar esse trabalho Nenhum momento parou Nenhum momento aí Dificultou o trabalho pra gente Sempre facilitou o trabalho pra gente Polícia Militar Sempre de parabéns E olha É importante dizer pra você Que o trabalho da ROCAM Não acabou aí não Eles só tiveram que largar O Luiz Rodrigues lá no comando Mas eles vão botar o pé de novo Lá no acelerador E vão pra rua Pra continuar o trabalho Agora na parte da tarde Eram três viaturas As duas viaturas continuam na rua Ainda fazendo as incursões E fazendo o monitoramento Do trabalho da ROCAM E nesse momento Você acompanha aí O Luiz Rodrigues Conversando com o Capitão Lasmar Então Major Sete Muito obrigada Por ter facilitado Por ter conversado Com a redação E por ter nos dado esse apoio Pra que a gente mostre pra você Que é telespectador Do programa da comunidade Como é o trabalho Da Polícia Militar Pra nunca mais A gente reclamar Do trabalho da Polícia Militar E nunca mais dizer Que Polícia Militar no trabalho Não sei se você já disse Espero que nunca tenha dito Mas a Polícia Militar Tá aí na luta No combate à criminalidade Todos os dias Parabéns Pra Polícia Militar Parabéns Vamos fazer um minuto A gente saiu ao vivo Com o Luiz Rodrigues E vai continuar ao vivo Dessa vez com o Emerson Santos No centro da cidade Vai Emerson É contigo Eu continuo ao vivo Diretamente da Saldanha Marinho Aqui da Tropical Multiloja Pra te dar dicas Dicas de compras Dicas de economia Pra você economizar Tempo e dinheiro E correr Pra tua luz Agora deixa eu te falar Dessa mesa Que eu tô completamente Apaixonado Eu sou apaixonado Por abacaxi Agora dá uma olhadinha Nesse jogo americano Nos pratos Nos pratos No porta guardanapo Que você vai encontrar Aqui Novidade Exclusividade Olha Sofisticação Design Tudo isso você encontra Aqui na Tropical Multiloja Gostou dessa mesa? Agora vem comigo Deixa eu te mostrar Mais dicas Mais novidades Olha esta mesa Pra você ter uma ideia De ter na sua casa Olha Não custa caro A sua casa Ficar linda Com todo Com todas esses Essas lindezas Que você pode ter Aí no seu armário Na sua sala Olha aí gente Só novidades aqui Da Tropical Multiloja Da Saldanha Marinho Gostou? Gostou mesmo? Agora vem cá Que tem mais Olha essa mesa aqui Olha essa mesa Com mais novidades Pra você É claro Não perder a oportunidade De economizar Aqui na Tropical Multiloja Então sirva-se Olha que peças lindas São pratos Garrafas Gente Canecas Olha eu vou te falar uma coisa Essa Tropical Multiloja Arrebenta mesmo né Porque é novidade É lançamento É design Modernidade Tudo isso Você encontra Só aqui na Tropical Multiloja Gostou da mesa? Corre pra cá Hoje sexta-feira Dá uma passadinha Sabadão também E domingão Você sabe que é o domingão Da economia É claro Nesta loja E também No Via Norte Então não perca essa oportunidade Pra você Economizar Não traz toda a família Ah eu não tenho tempo Emerson Hoje Não tem problema não Vem sabadão Não tem tempo sábado Domingão Estamos te aguardando Pra você fazer todas as suas compras E olha Tem muitas ofertas exclusivas Somente pro domingo Quer saber mais? Corre pro Instagram Que com certeza Você vai ficar por dentro De todas as ofertas E novidades Márcia Márcia Olha só esses jarros aqui Gente Olha esses vasos aqui Cara da Márcia Volto contigo Márcia Lásmar Traz um pra mim É que é Emerson Santos 12 horas e 4 minutos Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Agosto É o mês do desgosto? Me conta Me responde essa pergunta Quem me responde É Márcio Braga É maninha Aquele beijo de chegada Falso Bom dia É boa tarde Ou é bom dia É bom dia Boa tarde já bicho Vem que essa gola é assim Ou ela pode arrumar Não sei Depende da tendência É a tendência É a tendência endobrandinha Tem toda uma tendência De moda De tá regras Me diga Qual é a superstição Que você não abre mão? Ah mana Deixar de comer Por exemplo X salada na sexta-feira Que mentira Que superstição é essa? Que invenção? Que marmota é essa? Que marmota é essa Marmoteiro? Ei Tem um negócio assim Que a gente fica cabreiro Porque eu sou do interior Eu não passo embaixo de escada Antes de dormir Eu tenho que Dar uma olhada Embaixo da cama Sério? Ah é porque É aquele trauma do Grêmines Tu lembra daquilo? Lembra que se molhava Virava um monstro É E ele dormia embaixo Da cama da gente Aí outra coisa Aquelas coisas Que tem no interior Visagem Visagem É visagem Eu lembro que lá no interior Uma vez meus colegas Passaram em frente do cemitério Aí um negócio assim Levantou Eles saíram correndo Com mais de mil Chegaram o pai do Lamarce O mano pelo amor de Deus A gente viu alma Nós vimos alma Voltou Voltou todo mundo lá Nós chegamos lá Na porta do cemitério O que que o maior elemento Fizeram? Tinha um bêbado Caído na porta do cemitério Deram um banho Com tinta branca E o pobre do bêbado Na hora que a galera Foi passando Ele gritou Que era pra ajudar Não ficou um Sabe aquela carreira Que quando sente o chão E era assim No interior Tem essa história De visagem Que sacanagem Que sacanagem É um caso verídico É sério isso É verídico? É fé lá na minha cidade É pior da tua não Essa? Não, não é piada não Por isso que é sem graça É engraçado assim É engraçado hoje Que ele tem Não é engraçado hoje Que mimimi Não pode Não pode mais Brancar com o bêbado Não pode Tu passa embaixo de escada O diretor acabou de me dizer Que ele não passa Abaixo de escada Eu não passo também E se ele acordar Três horas da manhã Ele reza um pai nosso E tenta dormir de novo E ainda tinha outra Superdição que ele me disse lá Que eu não me lembro Ah, não fala nenhuma besteira Às seis da tarde Manga verde com sal Também é superstição É invenção, né? Porque o papai faz salada de fruta Pra mim Que o Ivan conhece E ele coloca creme de leite Então se for por isso Carmalco Olha É mentira Neste sábado O programa vai falar sobre Tudo isso E mais um pouco Meio dia 15 até 1h15 Aqui logicamente Na TV em tempo Maninho show Comigo Márcio Braga E Comigo Márcio Mas mentira E alguns convidados E alguns convidados Especiais E também vai ter uma cigana Que vai falar do passado Vai fazer a leitura Pretérito perfeito Futuro mais que perfeito Mais que perfeito Futuro do subjetivo Subjetivo Futuro do subjuntivo Do subjetivo Só pode ser Neste sábado Você não pode Olha eu fiz errado Eu fiz bem assim Não É assim Neste sábado Às 12h15 Eu fiz assim Maninho show Olha aí Maninho show Sábado vai ter muita superstição Superstição Porque começou o mês de agosto E todo mundo tem esse negócio Eu tenho uma teoria Que essa história de superstição De mês de desgosto Agosto É porque é um mês cumprido Do dia 1º ao dia 31 E geralmente no dia 5 Tá todo mundo liso Entendeu? Entendi Então é desgosto Por quê? Porque é um mês cumprido Fica todo mundo sem graça Fica todo mundo desgostoso Da vida É amanhã A partir das 12h15 Pulando no pé só Fazendo Fazendo figa Vambora Para o intervalo Com muita sorte Vai daí Continue com ela Com a Márcia Ela é muito gente boa Márcia Eu sou muito verdadeiro Sai Vamos trabalhar Quando a gente volta Tchau 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 Tchau